Considere as afirmações. Já foca no conectivo, tá? Foca aqui no conectivo, bonitinho. Deixa eu até botar diferente. Foca no conectivo. Vou chamar a atenção aqui no conectivo. Foca no conectivo. Ou. Ou, ou. Aqui é outro ou. Aqui é outro ou. Foca no conectivo, ok? Foca no conectivo, que ele que vai dar a resposta. Em relação a essas afirmações, saiba-se que é falsa. Apenas a afirmação 4. Então, só a afirmação 4 é falsa, tá? Desse modo, eu concluí corretamente que... Então, vamos lá. Então, quando ele diz que só a 4 é falsa, só aqui que dá falso. Ok? Ele acabou de afirmar pra gente. Então, só aqui que dá falso. O resto é verdade. Ok? Então, só ali que dá falso. Nesse tipo de questão, às vezes ele não fala nada. Quando ele não fala nada, a gente assume que é tudo verdadeiro. Aqui, como ele falou, ele já falou que aqui é falso, o resto é verdadeiro. Então, eu já começo por aqui. Porque o ou pra dar falso tem que ser tudo falso. Aí é tabuada na mente. O ou pra dar falso tem que ser tudo falso. Então, a calça é preta é falso, a gravata é branca é falso. Show? Agora eu vou distribuir. Eu vou ver onde tem a calça é preta. Vou botar aqui. Na terceira, a calça é preta é falso. Vou botar falso. Calça é preta não apareceu mais. Agora eu vou ver a gravata. Sempre distribua, tá? A gravata é branca é falso. Aqui, tá? Na primeira, tá? A gravata é branca. Também é falso. Tá escrito a mesma coisa. A partir daí, eu vou usar a tabuada lógica pra chegar no resultado. Repara uma coisa. Na três, vamos pra três, tá? Vamos pra três. Na três, vou botar aqui de rosa. Nós temos o ou, correto? E esse ou, galera, ele tá dando o resultado verdadeiro. Se o ou tá dando o resultado verdadeiro, você nunca pode ter tudo falso. Logo, se essa daqui, a calça é preta, é falso, o paletói essência tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque você não pode ter tudo falso. Então, se aqui é falso, aqui é a verdade. Show de bola? Então, o paletói cinza é verdade. Já garanti. Agora, eu vou lá pra um, que é onde dá pra eu saber. A gravata é branca. Mesma coisa. Vou botar aqui de rosa. Tem um ou que dá verdade. Se o ou dá verdade, não pode ter tudo falso. Logo, se a gravata é branca, é falso, a camisa azul tem que ser verdadeira. Por quê? Não pode ter tudo falso. Show de bola? Maravilha, então. Agora que eu sei que a camisa azul é verdade, eu vou vir aqui pra dois. A camisa azul é verdade. Ok? A camisa azul é verdade. Se a camisa azul, galera, ela é verdade, meu povo, o que vai acontecer aí? Se a camisa azul é verdade, agora eu tenho o conectivo ou ou, que é a disjunção exclusiva. A tabuada da disjunção exclusiva diz o quê? Diferente da verdadeiro. Então, pra isso aqui, galera, esse ou exclusivo da verdadeiro, obrigatoriamente os caras têm que ser diferentes. Então, como? A camisa azul, vou botar de amarelo, a camisa azul é verdade, o sapato é marrom, tem que ser falso, porque eles são diferentes. Daí, eu consegui achar todo mundo. Ok? Tabuada, lógica, na mente. Esse tipo de cristão, o Vunesp, eu adoro. Tanto que essa é da Vunesp, pra você não errar, tá? Agora eu vou ver, dentro das opções, qual que é a correta. Se bora? Ó, primeiro, letra A. A camisa azul. Ó, a camisa azul é verdade. A gente pode ver lá na 1. A camisa azul é verdade. E. A calça é preta. Ó, a calça é preta, isso é falso. A gente vê aqui na 3, né? No E tem que ter tudo V. Então, essa daí é falsa. Não consigo garantir que tá errado. Vamos pra letra B. A calça é preta. A calça é preta, isso é falso. A gente pode ver aqui na 3, tá? Ou, quando eu ativo O, o sapato é marrom. Ó, o sapato é marrom, a gente vê aqui na 2, que isso é falso. No O, tudo F, dá F. Então, tá errado. Vamos pra letra C. O sapato é marrom, isso é falso. Tá? Ou, a gravata é branca. A gravata é branca, a gente vê aqui na 4, que também é falso. Logo, no O, tudo F, dá F. Letra D. A calça é preta, falso. E. O paletó é cinza. O paletó é cinza, isso é verdadeiro. Mas como eu tenho o conectivo E, galera, tem que ter tudo V pra dar verdadeiro. Então, o resultado é falso. Gente, não é A, não é B, não é C, não é D, na prova nem faz. Marca a letra E e vai ser feliz, correto? Já conversamos sobre isso. Mas vamos lá. A camisa é azul. Isso é verdade, a gente vê na 1. Ou, o paletó é cinza. O paletó é cinza, também é verdade, a gente vê ali na 3, né? Então, no O, tudo F dá F. Como não tem tudo F, o resultado já é verdadeiro. Gabarito, letra E.